E a polícia já está no pé Se eu soubesse que chamar Nem marcar uma turma a viagem Mas você é um dos filhos E o que te darão passar Até os pontos elevados Presenta, talvez seja o quarto Por que os olhos são um dos filhos E o que te darão passar É o que te darão passar